Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima Muito bom sempre poder estar aqui com você e conversar sobre temas relevantes Não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias Não apenas aqui no cabeça pra cima, mas em toda a nossa programação Da rede Boas Novas de televisão É muito bom saber que a gente pode estar aqui abençoando você Através da reflexão sobre temas que podem nos ajudar no nosso dia a dia E muitíssimo obrigada a você querido semeador de Boas Novas Que tem nos ajudado a manter presença aqui na TV Transmitindo Jesus 24 horas por dia através daquilo que a gente faz Você efetivamente faz diferença Sua oração nos dá força, nos dá confiança E a sua contribuição nos ajuda a vencer desafios financeiros Não importa o valor com que você contribui Porque quem vai trabalhar com isso é o próprio Deus E pra ele, um centavo, nas mãos dele fazem toda a diferença Ele olha o seu coração E a intenção com que você contribui, essa sim, ela faz diferença Muitíssimo obrigada a todos vocês A nossa oração é que o Senhor possa abençoar Possa manter a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês Trazendo graça e misericórdia todos os dias O tema do nosso programa de hoje é um tema que mexe com todos nós Sem dúvida alguma Sabemos que vivemos num tempo de muitas mudanças, não é mesmo? As mudanças têm acontecido e temos que lidar não apenas com a mudança Mas também com a velocidade com que essas mudanças acontecem Quando começamos a nos acostumar com uma ideia, com um novo produto Já mudou tudo, já vem um produto novo, uma ideia diferente E a gente tem que se acostumar novamente Isso às vezes traz algumas dificuldades Especialistas afirmam que vivemos um tempo de virada de página Uma nova era na realidade E nesse tempo, a competição entre humanos e máquinas Ela se torna cada vez mais acirrada E aí cabe a pergunta Como nós devemos nos preparar para enfrentar essa nova realidade? Como nos prepararmos tanto do ponto de vista pessoal como profissional? E é aí que entra a nossa reflexão no Cabeça para Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Quando falamos em desenvolvimento profissional Devemos ter em mente que este é um processo Que deve ser constante E sempre um dos focos de qualquer pessoa que busque ir além Por isso, tanto os líderes nas empresas Devem ter esta preocupação com seus liderados Como os próprios profissionais Devem estar muito atentos para não ficar desatualizados E perderem grandes chances na carreira Existem muitas pessoas querendo alcançar os seus objetivos e sonhos Mas a maioria se esquece também Que a chave para este caminho está no desenvolvimento pessoal No mundo de hoje é essencial O desenvolvimento de novas competências e habilidades Pois o autodesenvolvimento nos capacita A enfrentar desafios que naturalmente surgem na nossa jornada Pois é, quando a gente fala em enfrentamento desse novo tempo Dessa nova realidade Não tem como a gente não passar pelo desenvolvimento pessoal e profissional Mas como fazer isso num tempo de tantas mudanças É o que vamos conversar no Cabeça para Cima de hoje Gente, para falar sobre esse tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio A Tatiana Dalsin, ela que é psicóloga e coach Voltando aqui com a gente Muitíssimo obrigada pela sua presença É sempre um prazer estar aqui no programa Cabeça para Cima Um assunto de extrema importância Como ter esse desenvolvimento pessoal e profissional Vai ser um papo bem legal Pois é, né? E quais são, né? Como é que é esse tipo Que tipo de desenvolvimento? Quais são essas características, né? Para esse novo tempo Porque as coisas estão mudando, né? Mudando violentamente, não é mesmo, Tatiana? Sim É necessário ter, em primeiro lugar, o autoconhecimento A pessoa precisa se conhecer Quem ela é Quais as ferramentas que ela pode usar E trabalhar esse autoconhecimento dela Para quando ela for entrar na arena Ela entrar na arena para vencer Bacana Vamos já entender o que é esse autoconhecimento também Antes quero apresentar para vocês A Luciene nasce bem A Luciene é gestora de RH Primeira vez aqui no Cabeça com a gente Muitíssimo obrigada pela sua presença Eu que agradeço o convite É um prazer estar aqui com vocês RH, uma função, né? Que vem passando aí por muitas mudanças também E o profissional de RH Ele está na ponta desse desafio, né? Tendo que cuidar do seu próprio desenvolvimento E também garantir o desenvolvimento De outras pessoas Especialmente nas instituições, não é mesmo? Exatamente E o RH é aquela área que vai de ponta a ponta Dentro da empresa, né? Que ele vai atingir Desde o diretor da empresa Até o chão de fábrica Então realmente é uma responsabilidade muito grande E como você acabou de falar Nós também precisamos cuidar do nosso desenvolvimento Estamos nos atualizando dia a dia Para poder transferir esse conhecimento E fazer com que haja o crescimento Da empresa e dos nossos colaboradores Perfeito, muito bom Vamos já entender mais sobre essa história Quero apresentar para vocês também A Natália Monteiro Joela, que é consultora de moda Muitíssimo obrigada pela sua presença Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui E espero poder esclarecer O que significou para mim Todo o programa que eu participei com a Tati De desenvolvimento Onde eu me descobri Me reconstruí Onde eu me encontrava paralisada E foi a chave da minha ignição Bacana, bacana Porque na verdade A gente está falando De enfrentamento de mercado A gente está falando De autoconhecimento Desenvolvimento das nossas capacidades Força de trabalho Mas Ao mesmo tempo Que a gente precisa desenvolver capacidades Desenvolver conhecimentos É criar novas estratégias Tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar da imagem O desenvolvimento pessoal Ele passa também Por um cuidado Com a imagem Como você se apresenta Não é? Sim E o principal disso tudo Celeste É a pessoa saber Qual é a sua missão Qual é a minha missão Aqui na Terra A missão Ela vai nos nortear A pessoa não fica perdida Ela não fica olhando Para um lado Olhando para o outro É indo conforme a onda leva Conforme o vento leva Então quando a pessoa tem em mente Qual é a minha missão O meu propósito de vida E ali ela faz o seu planejamento Ela não é a sorte que chegou nela Mas sim uma pessoa que se conhece Uma pessoa que tem capacidade Uma pessoa impotencial Você me fez lembrar Minha amiga missionária Ana Alzira Ela sempre fala assim Eu não estou no mundo a passeio Eu não estou no mundo a passeio Isso significa que eu tenho uma missão Eu estou aqui para alguma coisa E quero cumprir a minha missão Isso é importantíssimo E não é só uma questão Ela como missionária Tem uma missão especial Mas todos nós Temos a nossa missão A gente não está no mundo a passeio Isso efetivamente Temos intencionais Eu sempre converso muito Isso com as equipes Onde a gente dá treinamento Dá palestra A gente Alguns meses atrás Nós atendemos alguns adolescentes Onde nós falávamos sobre Justamente sobre carreira Como escolher a carreira E aí nós enfatizamos muito Essa questão do planejamento E ser intencional Porque muitas vezes A pessoa fala assim Ah, eu vou cursar uma faculdade Por exemplo, de matemática Eu vou fazer matemática Mas se não der certo Eu pulo para a engenharia Olha quanto tempo A pessoa perde Ela vai começar a cursar um curso Vai perder um, dois anos E de repente descobrir Nossa, não é isso Que eu gostaria de fazer Então é muito importante A pessoa planejar O autoconhecimento Como a Tati falou É imprescindível Porque aí ela vai se encaixar Numa carreira Onde ela é apaixonada por aquilo Porque não é só trabalhar É você se dedicar para algo Que você tem prazer Em realizar aquelas atividades Como vocês têm visto E como é que vocês Podem nos ajudar a entender Nesse tempo Em que as mudanças Elas acontecem Num ritmo tão acelerado Houve um tempo Em que se falava De planejamento De curto, médio e longo prazo E hoje Se a gente pensar Em cinco anos Cinco anos É quase que curto prazo Passa tão rápido Hoje a gente quase que Não pode imaginar Quais serão as novidades Que a gente vai ter Daqui a cinco anos As carreiras estão mudando Os perfis profissionais Estão mudando É uma nova realidade Como é possível A gente se preparar Para essa nova realidade Considerando essa aceleração Do tempo de tecnologia Dessa questão toda Isso é bem interessante, Celeste Porque na verdade Nós precisamos nos aperfeiçoar Sempre renovando E em primeiro lugar Você teve ali O seu autoconhecimento O autoconhecimento É você saber Os seus pontos fortes E é você saber Aquilo que precisa ser melhorado Exemplo Se eu sou psicóloga Então eu não vou entrar Numa carreira Numa onda De salão de cabeleireiro Porque mal sei fazer cabelo Então eu não vou fazer curso Específico Porque está dando dinheiro Para aquilo ali Porque eu não vou conseguir Esse é um autoconhecimento Então você em primeiro lugar Precisa se conhecer Em segundo Você precisa investir em cursos Investir em informações Ah, mas eu não tenho dinheiro Para investir em cursos Hoje em dia Tem tantos cursos gratuitos Tanto em internet Até mesmo Você em escolas Faculdades E algumas instituições Acabam distribuindo Esses cursos aí Profissionalizantes Algumas palestras Então é necessário Você se interar Você saber Conhecer daquela situação Para assim você Ser inserido Nessa nova fase Nessa nova etapa Onde tem sido a sociedade Acelerada Nessa área da carreira Natália Você Estava colocando isso De repente Você vive um momento De Virada de página Virada de página Você está aí Atenta A essas questões De mudanças O que é que te impulsionou A buscar Novas frentes Ou buscar mudança Ou buscar capacitação Dentro do que a Tati falou Eu me enquadro bem Porque o meu trabalho todo Foi envolvido Desenvolvido na rede social Por exemplo Que é um mecanismo Que nós temos hoje Disponível De aceleração Constante Sobre tudo o que tem acontecido Em relação A venda Produto Moda Inclusive Que a moda Uma semana é uma moda A modinha da internet Na outra semana Já é uma nova moda Se você tem um estoque Muito alto Daquela mercadoria Já encalha Porque você Já passou Semana que vem Tem uma novidade diferente E Foi assim Um ponto realmente Muito importante Para mim Do meu autoconhecimento Onde eu vi Que eu não me conhecia Eu sabia Dos meus dons Das minhas habilidades Eu tive uma loja Durante três anos De roupa feminina E durante esse tempo Eu não me capacitei Eu não busquei O meu autoconhecimento Até então Eu desenvolvia O que eu sabia Que eu ia aprendendo Conforme Eu pesquisava Estudava Minha concorrência O segmento Que eu estava trabalhando Só que eu não Me autoconhecia Eu acho que eu não sabia De fato A minha missão O meu propósito Foi quando Eu fechei a minha loja Tem quatro meses E eu pronto Congelei Eu falei assim Agora O que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu vou trabalhar em que Vou trabalhar onde Porque A crise Ela existe No país É uma realidade Fechou por contexto De mercado Foram várias Foram várias questões Economia também O ponto Questão De ponto comercial Foram vários pontos Que me fizeram realmente Fazer com que eu fechasse Mas eu falei assim Bom, e agora? Eu tenho uma loja virtual Que é onde eu divulgo Esses produtos Só que eu queria trabalhar Com um novo Um novo produto Uma nova forma de trabalho De desenvolver O meu trabalho Que eu já fazia Foi onde o coaching Me ajudou muito E tem me ajudado As sessões Que a gente faz Que eu faço com a Tati Me fez me autoconhecer Porque eu paralisei Estagnei Bacana Eu já preciso ir Para o meu primeiro intervalo E a gente volta Eu quero entender Um pouco mais Essa questão Do autoconhecimento De como que a gente pode Provocar E se conhecer melhor Mais a frente Quero entender Quais foram os pontos Que você descobriu Em você mesmo E que fizeram Toda a diferença Mas eu quero entender Também, Luciene Quais são as características Que podem fazer diferença Para um profissional Nesse novo tempo Nessa nova era Que a gente está vivendo As escolas Elas ainda Têm um formato Muito padrão De educação Esse padrão De educação Consegue acompanhar Consegue nos dar O conhecimento Necessário Para enfrentar Esse mundo Para entrar bem Na concorrência Homem-máquina Será que as máquinas Vão mesmo Substituir as pessoas Dentro das empresas? Intervalo Isso aí A gente falando aqui Sobre desenvolvimento Pessoal e profissional Para que a gente Possa enfrentar Esses novos tempos De mercado de trabalho Na verdade Esses novos tempos De vida Porque as mudanças Elas estão acontecendo Para todos E de uma forma ou de outra A gente precisa Acompanhar a evolução Dos tempos Para que a gente Não fique isolado Não fique para trás Não fique descontextualizado A tecnologia está aí Ela vem para agregar valor É uma realidade E a gente precisa Adequar A nossa realidade A realidade do mundo atual São as competências Que são necessárias Para uma pessoa Nesse mercado de trabalho Nesse novo tempo É importante que a pessoa Seja uma pessoa Que busque o conhecimento Se atualizar Nós já viemos falando Sobre isso Porque hoje O mercado de trabalho Com a questão da internet As informações se atualizam Muito rápido Então é importante Que o profissional Também busque Essa atualização Está inteirado Do que está acontecendo No mercado Na sua área A automotivação É muito importante Que é a motivação Que vai nos dar Esse gás De buscar Porque muitas vezes Vão surgir as dificuldades No meio do caminho Ah, eu não tenho dinheiro Para fazer um curso Eu não tenho tempo Vão surgir várias dificuldades Mas a minha motivação Vai fazer com que Eu os ultrapasse E continue em busca Dessa minha Desse meu desenvolvimento Então é muito importante Acho que se a pessoa É automotivada Ela vai conseguir Se sobressair Ela vai conseguir Avançar Na área aí Em que ela atua Você entende Que ao teu olhar As nossas escolas Hoje Elas estão capacitando Os alunos Digamos assim Para o novo mercado Para esse novo tempo O tipo de conhecimento Que se tem nas escolas Ele é adequado? Está num processo Celeste Eu tenho visto Que está havendo Um processo sim Há uns 15 dias atrás Eu visitei Uma instituição De ensino E eu fiquei assim Gostei muito Do que eu vi Porque o coordenador Da área Ele conversou comigo E falou Olha Luciene Aqui a gente não faz Mais prova A gente Trabalha Desenvolvendo O conhecimento Do aluno Aula após aula E aí dessa forma A gente vê Como ele está crescendo Como ele está Se inteirando Do assunto Eu achei isso Fantástico A própria estrutura Daquela instituição Já era bem diferenciada Não era mais Aquela estrutura Das cadeirinhas O quadro São mesas Onde os alunos Tem oportunidade De conversar Debater Então acho que esse é o X da questão Estimular as pessoas A pensarem A estimularem A tomada De decisão Tatiana Você como coach Psicóloga Como é que você vê Essa questão Na tua opinião Quais são essas características Fundamentais Além do autoconhecimento Eu tenho conversado Com muitos profissionais Dentro dessa área E a gente vê Que a busca Do conhecimento Ela é importante Mas muitas vezes Você tem pessoas Que elas são Assim As primeiras Notas altas Nas escolas Tem muito conhecimento Leem muito Mas na hora De pegar este conhecimento E transformar Esse conhecimento Em resultado Saber usar Esse conhecimento Nas suas atividades No dia a dia Da sua própria vida Na questão do trabalho Aí a coisa começa Empacar um pouco Então Saber transformar Conhecimento mais formal Em prática Em resultado Seria um dos desafios Dos profissionais Dos tempos modernos Uma outra característica Que se tem falado muito É essa questão Do pensamento crítico Mesmo Você olhar uma realidade Você saber interpretar Essa realidade E tirar proveito dela Para o alcance De resultado De repente ver Eu conheço As minhas habilidades As minhas forças As minhas fraquezas E eu sei Que eu posso usar Por exemplo A internet Muito melhor Do que uma loja física Para alcançar Resultados Como é que você vê Essas questões Você que é coach Você que orienta pessoas Quais são as suas Principais recomendações Nesse sentido Desse enfrentamento Da realidade Existe uma frase Celeste Da seguinte O feito É melhor que perfeito Isso assim Eu sempre tenho Essa frase comigo E tento passar Para os meus clientes Pacientes Enfim Porque as vezes A gente adquire Tantos conhecimentos Que acaba Nos atrapalhando Em achar Que ainda não está bom Eu ainda não estou pronto Mas o grande lance É você dar o primeiro passo inicial Faz Faz com aquilo que você tem E da forma que você é Dê o primeiro passo inicial O grande problema Celeste É as pessoas Nós temos o medo De errar Só que o erro Ele faz parte Da natureza Claro Só erra quem faz Só erra quem faz Você fez Errou Esse erro Não pode ser uma barreira Para você voltar E se paralisar Errou Você tenta De uma outra forma Errou Você tenta novamente De uma outra forma O erro Ele tem que te Induzir A você Ele tem que te impulsionar A você Pegar o acerto Né O grande problema É a gente não se paralisar Porque você errou Eu não sei Existe Um conceito Chamado conceito pareto Que fala 20 por 80 Né Renala 20 por 80 Esse conceito pareto É exatamente Essa questão De você saber Os seus 20% Aquilo que você É muito bom Você faz aquilo assim Onde ninguém mais consegue fazer Então você se doa Nesses 20% Eu gosto de chamar isso De pé direito Exato É o seu pé direito E os 80% Será o resultado Apenas Hoje O que acontece As pessoas Se doam Se dedicam 80% E tem apenas 20% De resultado Então Consequentemente Vem O fracasso O desgaste O cansaço Né Porque está trabalhando O tempo todo Mas E trabalha o tempo todo Porque ainda Ela não pegou ainda Aquela parte Que só ela sabe fazer Exemplo disso É um empreendedor Em que ele Via que toda vez Que um cliente dele Fazia aniversário Ele ligava Para esse cliente No dia do aniversário Dava o parabéns E falava sobre As novidades Da empresa O empreendedor Ele viu Que aquela maneira Aquela ação Que ele fazia Estava dando Um grande resultado Na sua empresa O que ele fez Bom Ele achou Os 20% dele Eu vou me dedicar Somente a isso Eu vou ligar Para os meus clientes Nos dias Dos seus aniversários Com isso A empresa dele Teve assim Elevou Um por cento Altíssimo Porque ele conseguiu Ele percebeu Os 20% Que ele precisava E os 80% Ele tem de resultado Existe Celeste Um ciclo Do sucesso Tommy Robert Ele fala muito Sobre essa questão Do ciclo do sucesso O que é o ciclo Do sucesso Existe um ser humano Em potencial Todos nós Temos uma potência Eu tenho uma potência Diferente da sua Diferente da dela Nós não podemos Ser igual ao outro Cada um Tem o seu potencial E esse ser humano Tem o seu potencial Esse seu potencial Ele tem que agir Ou seja Partir para as ações O fazer Enquanto mais ações Mais resultados Você tem Se tiver poucas ações Menos resultados Você terá Potencial Agiu Teve os resultados Logo em seguida Vem as crenças Do coach Na própria psicologia Também Fala muito Sobre essa questão Das crenças limitantes Há um crítico interno Dentro de nós Onde fala Você não consegue Não é por aí Vai com calma Não é assim Algo que te prende Pois é Quando é um crítico Que ele É crítico Para dizer assim Olha Não está legal Melhor aqui Esse aí Alavanca É um crítico Que alavanca Agora tem outro Que é aquele Que só sabe Derrubar É só te coloca Para baixo Esse aí Não te leva A lugar nenhum E aí Esse é o ciclo Do sucesso Tendo essa crença Não sendo limitante O ser humano Ele consegue Ter um potencial Ele consegue Ter várias ações Consegue obter Vários resultados E a sua crença Ela acaba Elevando você Cada vez mais Dizendo Vamos lá Você pode Você consegue Exemplo disso Nosso país Brasil é um país Extremamente Impotencial Só que Devido às ações Que foram feitas Houve O resultado Dessas ações Foi o que? A crise A crise O resultado Consequentemente A crise Qual foi a crença Limitante Que todo brasileiro Teve? Estamos na crise Não vamos conseguir Nada Com isso O potencial Do brasileiro Vai ser o que? Não vai dar nada Porque o país Está em crise Na verdade Isso aí Quer dizer Graças a Deus O brasileiro Não está se parando Nessa história Ele está dizendo Nós estamos em crise Mas nós não somos assim Nós podemos mudar Tem uma coisa acontecendo No nosso país Que a gente precisa Acabar com ela E graças a Deus A gente está vendo Que o brasileiro Está virando Ajudando a fazer Com que o Brasil Não fique na crise Com que ele possa Sair dessa crise É exatamente Essa coisa Da crença limitante Se a gente achar Que o Brasil É assim Nós vamos afundar Cada vez mais Só que Quando a gente Entende Que não Nós não somos assim E nós não vamos Permitir que isso Seja assim A gente faz Essa virada E provoca Essa mudança Qual foi O fator de conhecimento Mais importante Que você descobriu Em você mesma Que te fez Mudar E enfrentar Uma nova realidade Você descobriu Seus 20% Descobri Meus 20% Que eu sou muito boa Em me comunicar Com as minhas clientes Com as meninas Que me seguiam Na loja Que a minha comunicação E a minha habilidade Com a internet Eram muito boas E a moda Que é a minha paixão Porém Eu queria mudar O nicho Do Do meu segmento Não queria mais trabalhar Com as roupas Que eu trabalhava Para alcançar Um outro público E quando eu fechei a loja Eu comecei a viver A crença Limitante Onde falava Não vai dar certo Não faz Não Você não vai fazer Não Não quero Aí eu comecei a colocar Na minha cabeça Que eu não era mais vendedor E na verdade A gente é vendedor O tempo inteiro Quem forma opinião Está vendendo uma ideia Quem vende um produto Também Quem vende um curso Também está vendendo Então nós somos vendedores Seremos eternos vendedores No curso Ele fez realmente Com que o meu foguete Se acendesse Não, calma Você é capaz Você pode fazer Então eu parei De dar ouvido Para a minha crença limitante Peguei Botei dentro de um baú Com sete correntes Um monte de chave Agora vai lá Igual o Titanic Vai para o mar Fica lá Porque agora eu vou fazer Eu tinha uma dificuldade enorme De planejamento Onde eu não conseguia planejar Nem com curto Nem médio E longo prazo E o Potencializa-se Foi um programa Assim Que me Eu nunca imaginei Que eu conseguisse Eu até fiquei toda feliz Falei assim Tati Coloquei no mural Na minha cozinha O meu planejamento Que eu já comecei a executar Para finalizar agora Em março E eu passo ali E eu fico olhando Eu me controlo Eu estou ali Excluindo todo o material Que eu tinha Da loja Que eu desenvolvi O meu trabalho Para começar Um novo ciclo Eu acho que o principal É esse Encerrar o ciclo E começar um novo E acreditando Realmente No meu potencial Que é o mais importante Eu comecei a não acreditar Que eu era capaz De fazer Mais o que eu amava Ah, eu vou arranjar Um emprego Mas aí Deus me mostrou Também Que não era isso Meu propósito era outro Falei assim Vai lá Começa Para de ficar falando Que você não consegue E o meu desenvolvimento No curso É A cada sessão Eu É até engraçado Que chegava na Numa sessão E eu ficava assim Com a cara Paralisada E a Tati falou assim Eu acho que eu tenho que gravar A reação de vocês Mas a cada semana Nós tínhamos uma evolução E era nítido E eu estou muito feliz E agora eu comecei O novo processo É importante A gente É Ter a consciência De que toda mudança Ela começa Por nós mesmos Ela começa Dentro de nós Daí É o destaque Que vocês O tempo todo Têm colocado aí Para o autoconhecimento Para a importância Da gente se conhecer E começar A fazer Esse processo De mudança Conhecer E tomar a decisão De mudar De novos caminhos E na hora Que a gente quer Escolher novos caminhos Tem que ter Saber para onde Que a gente vai Saber o que a gente quer Com que objetivo Com que propósito Isso faz toda a diferença E lidar Com uma questão Que Pelo menos A gente tem aí Um histórico De que brasileiro Não gosta muito Que é planejamento É porque acha Que planejamento Como disse uma vez Um convidado Nosso aqui É trilho E não trilhar E o planejamento Ele é fundamental Para o que você quiser fazer Com certeza Com certeza O planejamento É aquilo Que ele deveria Reger a nossa vida Porque quando a gente Planeja E quando a gente Foca Também Que não é só planejar Mas é seguir Aquilo que nós estamos Planejando Fica muito mais fácil E a gente Consegue lidar Com De repente Com alguma Alguma coisa Inesperada E eu sei Para onde eu estou Indo Eu não sou Pega de surpresa Então o planejamento É fundamental Realmente O brasileiro Não tem o costume De planejar Por isso que Hoje o coach Está tão em alta Porque dentro Das sessões É justamente Isso que a gente A gente aprende A realizar o planejamento A cumprir Com as nossas metas E olha 100% Não é Tati Geralmente Dos resultados Que a gente Obtém São sucesso Com aquelas pessoas Que são comprometidas Sempre existe sucesso O resultado Sempre é maravilhoso Essa visão De que planejamento É um mapa Que você faz Que te ajuda A chegar Onde você quer Chegar É um caminho Que você faz E de repente Mudar as variáveis Você revê Você muda o trajeto Você refaz O seu mapa Mas você Continua ali Tendo um direcionamento Para te levar Até onde você Quer xeriar De verdade Preciso ir Para mais um intervalo Tá bom? Então a gente Vai dar a nossa paradinha E a gente volta Quero entender um pouco mais Sobre o Potencialize Qual é a proposta Quais são as pessoas Que buscam Esse curso E qual a diferença Que ele pode Efetivamente fazer Na vida das pessoas Tá bom? Vamos para o intervalo Você tem se preocupado Com a sua capacitação Para enfrentar Os novos tempos O novo mercado De trabalho A nova realidade Do mundo em que vivemos Porque desenvolvimento Preparação pessoal É fundamental Nós temos que estar aí Olhando para as mudanças Entendendo o que acontece Nesse novo tempo E buscando nos adaptar A gente tem visto Que as nossas escolas De uma maneira formal Elas ainda Se preocupam muito Na transmissão De conhecimento Não necessariamente Na aplicação Desse conhecimento E aí o caminho Para quem quer se desenvolver Talvez acompanhando De forma mais ágil As mudanças do nosso tempo É poder buscar cursos Poder buscar Treinamentos específicos As próprias empresas Montando a sua orientação Ritmo e orientação profissional Para que a gente possa se adequar A esse tempo Você, olhando para esse mercado Vocês, na verdade Tem uma proposta Uma proposta profissional Uma proposta de curso Como é que funciona isso? O curso é chamado Potencialize-se Justamente Ele vai potencializar As habilidades do indivíduo Tanto na área pessoal Quanto profissional Na área pessoal Desenvolvimento pessoal Ele vai alavancar Ele vai mostrar Ao indivíduo A pessoa O que é necessário fazer Quais são os passos A serem seguidos Como você quer Atingir a lua Que a gente fala assim O nosso objetivo Você tem que atingir A mirar na lua Por mais que você Não chegue na lua Mas nas estrelas Você chega Mas é você chegar lá E o interessante Não é você chegar lá Não é você Ah, cheguei Concluí O interessante É o processo Como é feito Durante esse tempo Então o curso Potencialize-se Ele utiliza ferramentas Para desenvolvimento pessoal Quanto profissional Para o indivíduo Ele tem O indivíduo Apenas a pessoa E também tem As empresas Onde a Luciene Tem trabalhado Junto comigo Nesse programa Onde visa Ali com o gestor Trabalhar O gestor E assim Os funcionários Da empresa Mostrando As potencialidades De cada funcionário Mostrando Especificando As áreas corretas O que é necessário fazer Mostrando A missão O propósito Da empresa O individual Também Ele mostra A missão E o propósito Da pessoa O curso Ele eleva A pessoa De um ponto A Para o ponto B E ele fala Ele mostra O que que é Como fazer E o interessante Celeste Como a Natália Falou aqui A resposta Está sempre Dentro de nós Por isso Que se chama O potencialize A luz Está dentro De nós O que falta É justamente Planejar Organizar São perguntas Feitas Perguntas objetivas Feitas ali Para a pessoa E a pessoa Por si só Ela vai dando A resposta E o interessante É que como a Natália Falou aqui O rosto Das pessoas Fica Aquele rosto De surpresa Gente Como pode Isso dentro De mim Eu não sabia Tem algum tipo De acompanhamento Pós curso Porque de repente Isso né O curso Ele se propõe É uma ferramenta Caminhos Alternativas Mas depois Mas depois Tem todo O resto né Tem toda a vida Onde aí as coisas Precisarão Acontecer né Essa pessoa Precisará se encaixar Na sua própria vida Na sua própria realidade No seu mercado de trabalho Tem algum tipo De acompanhamento Que possa Validar As técnicas Os métodos Que vocês utilizam Eu estava Lembrando Você estava Falando Eu estava Lembrando Sobre Fizemos um programa Aqui falando Sobre Transplante Transplante O que tem a ver Uma coisa com a outra Que maluqueira é essa Que viagem é essa O que tem a ver Mas Um dos critérios Para a escolha De quem vai levar Aquele órgão A ser transplantado É a capacidade Da pessoa De cuidar Daquele órgão Porque de repente Tem tantas pessoas Precisando de um coração Mas quem está Me demonstrando Que vai cuidar melhor Daquele coração Para que eu dê Para ela A gente Ela tenha Uma cirurgia perfeita E depois Ela continue Ao longo da vida Sendo Vivendo com esse novo coração E validando isso Porque um treinamento Um curso não é mágica É uma ferramenta E que Aí depois Isso tem que ser aplicado Tem que ser transformado Em realidade Em resultado Como que Como isso pode acontecer Vocês fazem algum tipo De medida Nesse sentido? Sim Dentro do coaching Nós estabelecemos Uma quantidade X De sessões Eu tenho até um cliente Tenho até um Exemplo dele A gente trabalha Com um coach De carreira E ele tinha o objetivo De alcançar Um cargo de gerente Dentro da empresa Onde ele trabalha E Nós fizemos A sessão Fomos trabalhando As competências Que ele precisava Desenvolver Quebrando As crenças Limitantes Um certo dia Ele me mandou Uma mensagem Luciene Consegui minha promoção Hoje E eu sempre digo Eu não sei quem fica mais feliz Se é o cliente Ou se somos nós Fiquei super feliz E aí Ele me falou assim Olha Agora a gente Tem que marcar Novas sessões Porque agora São novas metas É verdade Agora são metas De um gerente Não é mais um consultor Então a própria pessoa Ela sente essa necessidade Através desse autoconhecimento Até que a gente propõe O próprio cliente Ele já se habitua A trabalhar Essas competências Se desenvolver Todos os dias Buscar o conhecimento Que ele precisa Para a área dele Então muitas vezes Ele mesmo Nos propõe Dar continuidade Ao processo De coaching Que bacana Natália Você está voando sozinha Ou ainda precisa De coach A gente está terminando Semana que vem Que eu já estou triste Já Porque A cada ferramenta Nas sessões Eu aplicava Cada ferramenta Que ela dava na semana Eu ia colocando Em prática Lógico que no início São coisas Mais amenas São atitudes Que você vai tendo Que E faz com que A gente Fez com que eu percebesse Nossa, uma coisa tão simples E eu não estava fazendo Então o curso Ele me deu Toda uma direção Deu um norte Para o que Eu já queria mesmo E assim Eu estou pensando Eu estou pensando Já em Renovar Esse pacote Já pensando em novas metas Mas antes Eu quero cumprir As metas Que eu já estipulei Já planejei A curto Médio E longo prazo Você consegue Olhar Para o teu mundo Atual E perceber As oportunidades Dentro dele De forma que você Possa escolher os seus caminhos Tomar decisões Alargar o negócio Esse tipo de treinamento Te ajuda Dentro desse processo O que a gente está falando aí Nessa história Será que as máquinas Elas vão mesmo Substituir as pessoas Será que as empresas Será que essa Essa competição Que se coloca Do homem Versus máquina Será que tem ganhador E perdedor As máquinas Chegarão a substituir As pessoas Algum dia Isso faz algum sentido Celeste Esse sentido Significa exatamente A capacitação Do ser humano Por isso Que é necessário Buscar Mais informações Capacitar Para poder Justamente A máquina Não tomar o lugar Do ser humano Porque um dia A máquina Ela para A máquina Pifa E aí Quem vai mexer Trabalhar nessa máquina Então Hoje Nós temos visto Né Luciene Que As pessoas Precisam se capacitar Elas precisam Se inteirar mais Elas precisam Praticar Novos cursos Fazer novos cursos O curso Potencialize-se Ele oferece Também Orientações Profissionais Ele oferece Testes psicológicos A pessoa não sabe Como a Luciene falou Eu não sei O que eu quero Da minha carreira Então o curso Ele oferece Esse teste O curso oferece Programação Neurolinguística O PNL A forma Do que você fala Como que você fala Quando você visualiza Né? Porque a mente Ela trabalha muito Nessa questão do visual O coach também O curso Potencialize-se Ele trabalha também Com o marketing digital Da imagem Nós temos percebido Que hoje As vendas As informações Tudo vem Pelo marketing digital Então o curso Ele oferece Esses Pacotes Esses trabalhos Para que a pessoa Se sinta Mais à vontade Se sinta mais capacitada De novo Ouvindo também A inteligência artificial Ela fará com que as máquinas Resolvam muitas coisas Mas os aspectos De relacionamento Avaliação Do meio ambiente Né? Percepção de novas estratégias Mudança dessas novas estratégias Isso é o pedaço Isso é o pedaço Do humano Fazer suas defesas Fazer transformações Isso faz a diferença fundamental Entre homens e máquinas E a mente humana É fantástica Não existe limite Para a mente humana A máquina realmente Ela vai só executar Aquilo que você programou Para ela fazer A mente humana não Quanto mais nós estimularmos A nossa mente Mais produtivo Nós seremos Então não é algo Mecanizado Nós seremos mecanizados Se nós nos permitimos a isso Se essa for a nossa escolha Mas se nós quisermos Sempre nos desenvolvermos Termos atitudes diferentes Nos aplicarmos Em áreas diferentes Expandir o nosso conhecimento Então com certeza Não tem limite Que bacana Não tem limite Não tem competição Né? E as empresas que acharem Que elas podem substituir O seu capital humano Por máquinas Essas não subsistirão Não Não subsistirão De verdade Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Gente, olha só Eu vou para o intervalo E a gente volta já já Para comentários finais Tá bom? Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí gente A gente falando aqui Sobre desenvolvimento pessoal E profissional Em tempos de mudança Nesse tempo Em que os especialistas Dizem que nós estamos Numa virada de página Numa nova era E é preciso a gente entender Esse novo mundo Para se posicionar nele Né? E aí O fator principal Vocês já disseram Autoconhecimento Autoconhecimento E a partir daí Sabendo Meus 20% 20% de poder A gente vai poder Deixar espaço Para obtenção De resultados significativos É isso que vocês estão fazendo É isso que vocês trazem aqui Provando Que isso é verdade Como é que é isso menina? 27 Quantos seguidores você tem? No Instagram 28.900 Em quanto tempo? No Facebook Quase 40 mil Em quanto tempo? Tem um período de 3 anos Na verdade Eu já tenho a minha marca Há 5 anos Mas durante 3 anos Que eu inaugurei a loja Foi realmente quando eu Abri os olhos Para a questão do Do marketing Mais agressivo Né? Onde eu precisava Divulgar o endereço E eu trabalhava Com hora marcada Que era no terraço Do meu prédio Comecei como sacoleira Né? Vendendo roupa Bolsa em bolsa E em 2 anos Eu montei a loja E quando eu Vi que as minhas Concorrentes Né? Tinham muitos seguidores Eu falei assim Mas como assim? Como é que funciona? E eu vi que os meus seguidores Poderiam virar cifras Né? Que era Fazer com que eles Virassem realmente venda E eu trabalhava Em cima disso Tanto que as minhas vendas Na loja 90% Vinha da internet Eu sempre fazia um filtro Uma pesquisa mesmo De campo com as clientes Pra saber Como é que elas Conheceram a loja E sempre Ela Sempre era através Da rede social Bacana Quer dizer Você usou aí O pensamento crítico Né? Pra poder Entender o que é que você faz Com essa Com essa massa de gente Que segue Como mudar E também Usando aí A criatividade empresarial Pra dizer Gente eu tenho Ó até grandes empresas Estão falando aí Estão usando isso Né? Ó eu tenho 100 milhões Que me veem Falo com 100 milhões E tirando proveito disso Então ó Meta 100 milhões Mas mesmo assim Não é tão fácil Claro Porque o público Ele é muito imediatista Eles não querem Só foto E como a questão Da ferramenta Que nós temos hoje Na rede social Que cada vez mais Vem avançando Vem a questão também Da interação Com o cliente Fazer vídeos Perguntar Se eles estão gostando Fazer mesmo Uma enquete E hoje em dia Instagram Facebook Dá todo esse parâmetro Pra poder fazer Esse tipo de trabalho Desenvolver Esse é o tempo Que a gente vive Da virada de página Da nova era Da agilidade Das mudanças contínuas Quando a gente Pensa que é assim Já é a sala E a gente tem que lidar Com a nova realidade Obrigadíssima aí Pela tua participação E ajuda aqui pra gente Tá bom? E aí Luciene Essa é a mensagem final Pro nosso telespectador Bom, quero dizer Pro nosso telespectador Atualize-se Não fique estagnado Mas procure sempre Saia em busca Do conhecimento Se desenvolva O mercado de trabalho Não está nada fácil Nós estamos vivendo Um período muito difícil Mas não é impossível Então se desenvolva Corra atrás Dos seus objetivos E com certeza Vocês vão conseguir Aí uma oportunidade Maravilhosa É isso aí Quero deixar aqui A minha mensagem Pra você Que nos assiste Faça Entre em ação Não deixe Para depois Se cair Se errar Levante E tente novamente Pois cada um de nós Temos um potencial Dentro de nós Potencialize-se Marqueteira Olha só Perceberam Potencialize Potencialize Só erra quem faz E uma outra forma De usar o ditado Que ela também usou Aqui Tem que dar o primeiro passo E a gente termina o programa Com a Cristina Mel Cantando pra gente Paz O teu povo te adora Senhor Seja exaltado Agora e pra sempre Com o ar que respiramos Desejamos te adorar Precisamos te adorar Se eu não te adorar Eu louvo Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Se eu não te adorar Eu nasci pra 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 te adorar Eu transpiro a adoração Mude, tente mudar Cabeça pra cima